Chegou ao fim o processo do gine-geno. Depois de tantas ameaças e discussões, gente. Vem entender, gira a vinheta. Ô, Tremonito, bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixar o dedo no like aí, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. Isso é muito importante pro nosso canal ser divulgado pra pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra gente crescer junto com vocês, aí com a gente. Também sigam a gente lá no Instagram. Bom, turma, gine-geno, pra quem não conhece, é uma dupla que fez muito sucesso e tem ali o seu espaço na história da música sertaneja. É uma dupla que tem mais de 50 anos do projeto, né, da dupla. E acabou, infelizmente, em processo, ameaça, e o que a gente vai mostrar aqui pra vocês. É, não acabou muito legal. Gente, eles que são detentores aí de grandes hits, né, de grandes sucessos. Com a música Nós Enverga, Mas Não Quebra, Ela Chorou de Amor, Bebo Pra Caralho. Gente, só música, só os pipoco mesmo da época de você cantar assim no show, né, todo mundo cantando junto. Chorou, gine-geno, de quem que ela chorou, de quem que ela chorou, ela chorou. Bom, turma, o principal ponto que eles acabaram se decidindo a se separar, principalmente o Gino, a parar de cantar, foi por conta da sua idade, né. O Gino, que tem aproximadamente 75, não sei se é 75 ou 74 anos, e o Gino tem 74 anos. O Gino queria fazer menos shows e fazer shows mais próximos ali, pra ficar mais próximo da família, curtir os bens que ele acabou conquistando durante a sua carreira. Só que o Gino, ele alega que essa solicitação de fazer menos shows nunca foi atendida pelo empresário da dupla, né. Então chegou uma hora que ficou tão insustentável a situação, que o Gino chegou pro seu parceiro Gino e falou, ó, ou você continua com o empresário, né, segue a carreira com o empresário, ou a gente continua juntos. Porque as duas situações juntas não vai dar certo, né, porque o empresário não tava escutando as solicitações do Gino. Se liga na história, aí o Gino, ele acabou soltando um vídeo tranquilo, falando que não terminou com brigas, a dupla e tudo mais. Ele tava se separando do Gino. E que ele poderia, né, o Gino poderia continuar cantando, fazendo show, seguindo a carreira. E dando apoio pro Gino, que a dupla Gino e Gino continua, né. Eu tô parando, mas a gente continua amigo, 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 que nós somos da família. Desde criança, até o fim da vida, eu acho que o Gino e Gino é amigo e parceiro e todo mundo, né. E desejar a vocês, né, vocês se sigam em frente aí com o Gino e Gino. E eu quero viver minha vida como minha família. Após esse vídeo, o Gino, ele voltou atrás, né, com as coisas que ele falou, eu acho que ele repensou o que ele disse. E acabou alegando em outro vídeo que não permitiria o uso do nome Gino na próxima dupla, na nova formação ali do Gino com outro integrante. Oi, gente, aqui é o Gino. Eu tô gravando esse vídeo porque pode ter havido um mal entendido. Que eu vou ceder meu nome. Mas eu não vou ceder meu nome. Meu nome faz parte da minha carreira, da minha história. 50 anos de carreira. Então, eu não vou ceder meu nome. Como? Um exemplo. Rick Reni. Cada um se separou, cada um ficou com o nome dele. Edson Wood, todo mundo que separa. Cada um leva o seu nome, porque o nome faz parte da pessoa. Então, é isso aí. Obrigado a todos. Aí começou o bafafá, né, as tretas, as ameaças e tudo mais. O empresário Vaguinho, ele acabou ligando para o Gino após ele lançar na mídia esse vídeo. Eu lembro que esse vídeo foi aproximadamente em torno de 2019. fez um bafafá. O Vaguinho ligou para o Gino, ameaçando o Gino. Confere aí as ameaças que o Vaguinho falou. Se você prejudicar o Gino, o negócio vai engrossar para o seu lado, não, rapaz? Eu não tô prejudicando, não. O que você criou o Gino e Gino, vagabundo? E você vai querer agora? Queria proibir a gente trabalhar? Eu não tô prejudicando ninguém, não. Você vai continuar no meio do inferno. O que você ganhou, seu desgraçado. Eu quero ver se você é homem, te proibir a gente fazer alguma coisa. Eu quero ver. Eu não tô proibindo sem fazer, não. Tá jóia. Tá bom? Tá. Eu quero ver. Tira essa bosta daí, tá? Senão você não vai ter sossego mais. Você não precisa cantar, não. Mas você não vai ter sossego mais. Seu filho da puta, ingrato. Tá bom, pode falar mais. Tá bom? Escuta calado. Escuta calado, filho da puta. Pode falar mais. Você vai ver comigo. Você vai ver comigo quando eu chegar aí, tá? Pode falar mais. Ai, gente, que tenso, né? É uma coisa muito triste ver isso acontecendo. E aí, gente, eles entraram realmente com um processo, entrou na justiça pra resolver se iria usar o nome Gino e Gêno, o que ia acontecer. E aí que veio o resultado agora em fevereiro, né? O fim do processo, a sentença. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, determinou que o sertanejo Sebastião Ribeiro de Almeida, o Gino, poderia continuar a usar o nome Gino e Gêno na realização de shows e gravações com a nova dupla, com o cantor Mauro Avante. A decisão é agora de fevereiro, gente. Novinha, né? Quem tinha a decisão que falou Gêno. Infelizmente, a marca Gêno e Gêno vai continuar sem ou com a sua atualização. E antes desta decisão, o Gêno, ele acabou indo no seu Facebook fazendo um grande desabafo. Ele falou, em algumas palavras, isso daqui. Depois de 50 anos de carreira, o tempo me cobrou e precisei parar com as viagens e os shows. Mas a minha história na música continua. Estão usando a minha marca, sem a minha permissão e sob meus pedidos para que não o façam. Colocaram uma outra pessoa que agora chamam de Gêno. Uma pessoa está se passando por mim. Ele acabou escrevendo. Continuou. Nunca me opus que o Gêno continuasse a cantar, mas sem o Gêno. Assim como a vida, tudo tem fim. Estão tentando tomar meu nome e a minha história, mas não vão conseguir. A minha opinião rápida para vocês é o seguinte. O Gêno tem uma grande história. Gêno e Gêno só existem porque existia um Gêno. Então eu acho que é muito triste e muito desrespeitoso ignorar totalmente a opinião dele sobre isso. uma pessoa que cantou aí por 50 anos, sabe? Eu sei que envolve dinheiro, eu sei que envolve contrato. A justiça já determinou que vai usar esse nome, mas eu acho... E sim, eu me coloco no lugar dele e eu acho que eu me sentiria desrespeitada também. Exatamente. É bem complicado isso, né? Já que mudando o nome da dupla, poderia alterar muito em relação à divulgação, vendas de shows e tudo mais. Porém, se é uma solicitação do Gêno, né? Poderia ter um bom senso entre o empresário e o Gêno. Principalmente o Gêno, pô, que já está quase 80 anos de idade, né? Enfim, é bem complicado falar em relação a isso. É igual o Zezé de Camargo e Luciano sair. Saiu o Zezé, vai entrar outro Zezé? Ah, véi, me coloco, né? Ainda o outro não querendo que use o nome e tudo mais, sabendo disso. É meio complicado, pessoal. A gente quer saber a opinião de vocês. Beleza, às vezes tem o direito, tem o contrato ali que o dono da marca é o empresário. Mas, pô, é bom senso isso, né? Mas, enfim. Deixa a opinião de vocês aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigada! Tchau, obrigada! Fum! Até mudar as falas agora, fiquei nervosa. Tchau, 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 tchau.